E aí, meu povo! Belezinha? Beleza! Finalmente tô gravando um vídeo de dia. É raro, hein, mano? A maioria dos meus vídeos é mais gravado à noite. Feriado, tá ligado? Esse é o motivo que eu tô em casa. E ainda hoje eu trabalhei, mano. Trabalhei até meio-dia e agora tô em casa. Dia das Crianças, né, parceiro? Então eu quero desejar aí já um Feliz Dia das Crianças aí pra todas as crianças. Tamo junto. Feliz Dia das Crianças pra vocês. Já vou dar aqui o meu presente à minha criança. Eu comprei pra ela aqui, ó. Não. Toma, minha... meu bebê. O seu coco. Gosta de coco, Ralf? É, ó. Doidinho. Ela comia a carninha do coco. Me dê, babá! É, esse aqui é o meu bebê. Peguei aquele line pra criar. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje minha sogra vai vir pra cá, pra casa? A gente ia lá pra casa dela. Mas sendo que ela disse que ia vir pro lado de cá hoje, então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um grauzinho aqui no sofá. Dá uma limpadinha, né, mano? Que o sofá tá um pouquinho sujo. Faz um tempinho, na verdade, mano. Eu comprei o sofá pra ir pra casa. E vou dizer a você, viu? Se eu usar esse sofá... Mano, eu não lembro qual fordinha que eu usei esse sofá. Faz tempo. Quem usa esse sofá aqui é aqui, os cachorros. Tá ligado? Eles usam. Deita aqui, farra o pano ali, deita. Sendo que aí, ó. Eles desforraram tudo já. Aquela baguncinha, né? Você tá ligado. E a vontade de chorar é inevitável. Então a gente vai limpar ele. Já vou pegar os produtos ali com Keraline pra gente fazer a limpeza. E, gente, desculpa aí se às vezes fica um pouco escuro, porque aqui em casa é um pouquinho escuro. Mas tem muita passagem de luz. Mas, dependendo do ângulo aqui, vai ficar meio escuro. Keraline aqui, ó. Já vai preparando o jantar da noite. Isso é o almoço, né? Ah, já vai fazer o almoço, né? Isso mesmo. Coitado. Ô, coitado! Então é isso. Vamos fazer o almoço. A gente vai almoçar hoje um pouquinho tarde. Porque a gente chegou agora, mano. O certo era pra gente ter chegado de meio dia, né? Mas acabou chegando de uma hora. A gente teve que ir no atacadão. Já era. Por enquanto eu vou roer alguma coisa ali, porque eu tô com fome, mano. Tô cagado de fome. Isso aqui é bom demais, mano. Os carocinhos assados. Já comei esse, irmão. Carocinho. Isso aqui é... Como o nome disso aqui é... Jerimum. Jerimum. Mano, caroço e jerimum assado com sal. Ai, Dani, tem que parir, não. O jerimum eu não gosto, não. Mas do caroço assado... Eu como porque tu bota ela misturada no feijão. Mas não dá pra comer. Mas assim... Ai, eu gosto assim. Eu comei um pedaço assim. Deus do livre. Deus me defenderai. Produtinho na mão. Aqui, ó. Na metade de uma garrafa. E agora a gente vai enxergar. O ideal seria com escovinha, tá apropriada, né? Pra esse tipo de sofá, né? Pra esse material. Mas a gente não tem, então, esse vídeo que a gente tem. Beleza? Então tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Dar um grau. E vamos deixar ele novo. Não sei se vai deixar, vai tirar toda a sujeira. Que dessa vez o bichão tá sujo, viu? O certo mesmo seria aquele Avap, né? Que o pessoal usa. Mas aí, por enquanto, a gente não tem. Vai utilizar o modo manual. Manual. a gente terminei vixi maria já cansei a doido deu só uma ta piada deu uma ta piada tá ligado mais ou menos aí azulzinho olha para subir agora não viu vocês dois vigi na terra subir aqui agora não vai dar não eita raf tá sem água para tu botar água vamos embora é beber água pega água para tu aqui gostoso para beber água vem ali vamos agora mano cara tava ali mano deu uma deitada para dar uma cochilada na casa tava com as pernas cansada doido tá ligado é que eu passei a noite é correndo tá ligado não sei se era da polícia era do ladrão corre eita arrozinho temperado daquele jeito é muito gostoso arroz dos estados unidos arroz de beco é arroz dos estados unidos aí mais um pouquinho e aí rapaziada mano do céu nossa caraca tirou um cochilo bem tirado agora tu é doido deu uma dormida meu amigo domínio tarde é bom demais mano tem ninguém tem como é minha tarde meu sonho todo dia tem em casa para dormir à tarde na moral aqui ó quem me acompanhou na sonequinha da tarde olha ali ó cadê ele olha aqui ó os dois mano pode ver eu na cama mano do céu bom demais mano tá louco bom demais dormir mano de tarde mas eu vou levantar aqui que eu vou ajudar aquela line fazer ali as coisas que minha sogra ela vai vir para cá hoje à noite a gente vai fazer um jantar para ela tá ligado mano eu vou ver o que é que a line já adiantou ali para ajudar ela no restante mas é isso agora tô outro homem cara lá doido tava precisando dessa soneca hein mano bora e aí já adiantou o que tá coisando na caixeira aí o que é que ele tem muita coisa aí que eu não entendi ele tipo ele mata pessoa porque gosta das pessoa é ou ele só ele só mata ele achou o cara bonito se eu quero ele não quer que o cara vai se embora ele acaba matando o cara e não quer ficar só não quer aquela pessoa que é só dele aí ele mata a pessoa ficar que coisa e resenha que todo jeito a pessoa vai se embora né que ele mata olha ele guarda o coração para comer e aí olha aqui ó desculpa e esse é o capetinho que ela não já tá aqui ó na macaxeirinha eita hoje eu já tenho macaxeira mano você conhece meu macaxeirão aí com meu cartão a mãe foi tudo que vai volta né ela vai comer macaxeira na casa da gente hoje uma caixinha quer que eu deixe casca eu queria ajuda não dá para descascar tira uma soneca ali tá e doida top demais agora é tua vez de dormir eu vou ficar aqui eu tirei o mato quase todo esse mato ali ainda veio tá vendo aí a que ela tira onda é que aqui na frente de casa mano tá cheio de mato vou até ver ali para ver tua tua capinação tu limpou com que a mão vixi maria deixa eu ver aqui que a maninha limpou o mato nossa ela tirou tudo mesmo mano tá ali a tuinha aqui tá cheio de mato mesmo tá vendo tu e eu tava já pensando eu vou tirar a soneca para tirar aqueles capinhos ali da frente que ela já fez mano quer que eu abro o coco para tomar água tá bom vou lhe ajudar na macaxeira ela não gosta de cascar nem macaxeira nem ame é de que coça a mão dela e você tem a luz aqui ó é a minha luz automática ó pega o cabinho da vassoura tá pá já era a aventura digital como é que faz é misericórdia não sabe não é só uma linha uma linha assim né que faz tempo de cascar uma e agora a gente tá cem por cento não é quando ela tá boa no chão ela descasca ae Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. É nóis e até o próximo vídeo Valeu